Está reaberta a sessão. Eu queria pedir licença, inicialmente, antes da hora do dia, a nossas deputadas, nossos deputados. Quero cumprimentar o Parlamento Jovem que estava nos visitando nesta casa. Sejam bem-vindos a esta casa parlamentar. Amanhã teremos a oportunidade de estarmos juntos para conversarmos. Também queria aproveitar esta oportunidade e fazer um agradecimento especial a todas as deputadas e todos os deputados. Estou aqui, neste momento, como presidente da casa e queria agradecer a cada um de vocês. Primeiro, repetir um pouquinho do que eu falava lá no dia que eu assinei o ato da presidência, dizendo que este parlamentar tinha um sonho de ser deputado. E, logo na sequência, realizei o sonho, por diversas vezes, como suplente nesta casa e assumi o cargo de parlamentar como deputado estadual, deputado Bruno, deputado Júlio Garcia. E, na sequência, também tive um outro sonho de participar da mesa diretora, como quarto secretário, onde a V. Exª, Júlio Garcia, teve a oportunidade de presidir esta casa por dois anos e eu estando aqui como quarto secretário. Mas jamais imaginaria que fosse conseguir chegar na vice-presidência da casa. E quero agradecer a cada um, em especial, novamente, Júlio Garcia. Quero lembrar aqui o nome do nosso líder maior, que é o senador Jorginho Melo, bem como dos deputados do PL, a bancada dos cinco parlamentares, mas não sonhava com a presidência desta casa. E, coincidentemente, a fila andou e deu uma coincidência da data do meu aniversário, dia 1 de 11, na mesma semana, eu estar sendo contemplado e ganhei esta oportunidade. Portanto, estou feliz, estou contente neste momento. Obrigado a cada um de vocês, obrigado a cada uma, Sopels. Estou orgulhoso e vou ter o que contar para os meus netos, meus filhos já sabem, que um dia eu tive a oportunidade de assumir a presidência desta casa. Obrigado, obrigado, obrigado a cada um de vocês. Obrigado. Sr. Presidente, pela ordem. Pois não, deputada Paulinha. Quero só dizer à V. Exª que V. Exª dignifica a nossa casa e é um orgulho para nós tê-lo como presidente nesses dias. Parabéns. Obrigado, deputada Paulinha. Obrigado. Então, passaremos à ordem do dia. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terá o seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de lei nº PL 0.281.2 de 2021 e projeto de lei PL 0287.8 de 2021. Votação. Votação e discussão. Discussão e votação em turno único do projeto de conversão da lei de medida provisória PL 0.0.245 de 2021. Autor, Comissão de Finanças e Tributação. Altera a emenda do artigo 1º da lei nº 17.939 de 2020, que suspende até 30 de setembro de 2021 a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de saúde de medida de alta complexidade no âmbito de gestões estadual e municipais, bem como da política hospitalar catarinense, parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favorável a Comissão de Finanças e Tributação. Aprovado. Pedido de informação. Pedido de informação nº 680. Autor, deputado Nilson Berlanda, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da obra de implantação de rótula na rodovia SC-410, próximo ao quilômetro 15, no município de Canelinha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informação nº 681. Deputado Bruno Sousa, solicitando ao secretário de Estado de Saúde informações acerca do aparecimento de ratos em leitos e outros ambientes da maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis. Em discussão. Presidente. Pois não, deputado Bruno Sousa. Esse é um caso muito grave sobre uma das principais maternidades no Estado. Felizmente, nós temos recebido alguns relatos muito preocupantes, muito preocupantes. E essas situações, se confirmadas, elas são realmente de um nível de alarme enorme e tem que chamar a atenção de todo o Estado, não apenas para a maternidade Carmela Dutra, mas para qualquer outra maternidade de hospital. Recebemos o relato e aqui a denúncia de que foram encontrados por mais de uma vez ratos em leitos ou em áreas de uso de pacientes na maternidade Carmela Dutra. Isso é gravíssimo. Há, inclusive, a denúncia sobre uma mãe, uma paciente, que sentiu sua cama mexendo e, após verificação, descobriu-se que era um rato na sua maca. Isso precisa ser confirmado. E o governo do Estado, claro, precisa fazer alguma coisa urgentemente, porque eu fiquei me imaginando na condição de um pai, por exemplo, que está ali e percebe que há um rato no leito da sua esposa, da mãe que acabou de dar à luz ali. Portanto, o governo do Estado tem que verificar como é que está essa situação, se isso realmente aconteceu ou não na maternidade, tem que ser verificado e alguma atitude tem que ser urgentemente tomada para o controle de pragas nos nossos hospitais e nas nossas maternidades. Novamente, eu continuarei fiscalizando e cobrando, porque situações como essas não podem acontecer. Nós pagamos muito caro para ter os serviços públicos em Santa Catarina. O mínimo que nós podemos fazer aqui nessa casa é exigir que esse tipo de situação não aconteça. Continua em discussão? Não tendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 682. Deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do uso de radares portáteis nas rodovias estaduais. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por a maioria. Pedido de informação 683. Deputado Kennedy Nunes, solicitando ao secretário do Estado da Segurança Pública informações acerca da existência de programa dedicado à atenção de saúde física e mental aos servidores dessa Secretaria da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil da IGP. Em discussão? Não tendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 684. Deputado João Amins, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca da possibilidade de instalação de duas faixas elevadas na rodovia SC 416, sendo uma das proximidades do número 2.276 e outra nas proximidades do número 5.290. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado pela maior... Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 685. Deputado João Amins, solicitando ao secretário do Estado de Saúde informações acerca do noticiado pela empresa catarinense, a imprensa catarinense, de que vítimas de acidentes de trânsito enfrentam longa espera por cirurgia no hospital Celso Ramos. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 686. Deputado Bruno Sousa, solicitando ao secretário do Estado de Saúde informações acerca da falta de materiais no hospital do governador Celso Ramos. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 687. Deputado Bruno Sousa, solicitando ao secretário do Estado da Fazenda informações acerca dos pagamentos em atraso, enquadrados no artigo 53 da Lei nº 10.297. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moções? Moção de número 968. Deputada Paulinha, Cumprimentando os familiares do senhor Adroaldo Caçol pela vida e obra do mesmo. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação? Aprovado por unanimidade. Moção número 970. Deputado Ricardo Alba, Cumprimentando o presidente e vice-presidente da Associação Seixas Neto, nº 45, pela passagem dos 30 anos de fundação da referida entidade. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação? Aprovado por unanimidade. Moção número 971. Deputado Ricardo Alba, Cumprimentando os policiais militares do Pelotão de Patrulhamento Tático do 10º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina, pelos trabalhos prestados na região do Vale de Itajaí. Em discussão? Sr. Presidente. O apoio da moção, por favor, Ricardo Alba, em discussão. De forma bem célere, gostaria de pedir o apoio dos colegas nesse cumprimento honroso aos policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar em Blumenau, sobretudo ao PPT, Pelotão de Patrulhamento Tático, pelas inúmeras prisões e combate sistemático que esse Pelotão vem fazendo em Blumenau e região ao crime, sobretudo também ao crime organizado. Parabenizar e honrar esses policiais que todos os dias nas ruas arriscam as suas próprias vidas para defender a sociedade catarinense. fica aqui o apelo e os cumprimentos aos policiais militares do 10º Batalhão pelo serviço que vem realizando para toda a comunidade. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, por unanimidade. Moção número 972, deputado José Milton Schaeffer, cumprimentando o senhor Cauê da Silva Ulliano pela conquista da medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Karate, Kadete de Júnior de 2021. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moção número 973, deputado Waldir Cobalchini, cumprimentando o senhor Glauco José Corte pela posse nos cargos de presidente da CNI, CNI, diretor do Departamento Nacional do SESI, presidente do Conselho Nacional do SENAI e do Instituto Evaldo Lodi. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado também por unanimidade. Moção número 974, deputado Waldir Cobalchini, manifestando aos familiares da senhora Regina Maria Gonzaga de Sampaio, pesar pelo seu falecimento. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moção número 975, deputado Paulinha, manifestando aos familiares do doutor Alexandre Bortoli Machado, aplausos à sua vida e trabalho. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação? Aprovado por unanimidade. Moção número 976, deputado Ricardo Alva, apelando ao presidente da República para que seja realizada a manutenção da cabeceira da ponte Padre Cláudio Jeremias Cadorim, localizada no novo acesso da BR-470, no município de Ilhota. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação? Aprovado por unanimidade. Moção número 977, deputado Marcio Machado, cumprimentando o fotógrafo Michel Lagnanche, pelos registros fotógrafos na Serra Catarinense. Em discussão? O autor da moção, deputado Marcio Machado. Obrigado, presidente. Agora não em exercício, presidente, deputado Nilsson Berlanda, mesmo que seja em uma corrida de 100 metros, parabéns. Nos orgulha muito tê-lo aí na presidência dessa tão importante casa legislativa. Meus cumprimentos aos demais colegas, deputados, servidores, quem nos assiste nos canais respectivos. Meu cumprimento especial ao povo de São Joaquim, capital nacional da maçã e capital catarinense dos hinos finos de altitude. Essa moção se faz jus ao Mitchell, eu chamo ele de Michel também, mas ele é o Mitchell, do São Joaquim Online. Aquelas fotos extraordinárias que mostram a nossa exuberância da Serra Catarinense e que é destaque em nível nacional e internacional são deles. Muitas vezes ele sai a pezinho, vai lá no lugar ermo para poder tirar as fotos mais bonitas e mostrar a Serra Catarinense na sua exuberância. Então, essa moção se faz jus. Parabéns, Mitchell, do jornal São Joaquim Online, pela sua sagacidade, expertise, inteligência e percepção e amor pelo que faz. As imagens realmente são extraordinárias. Então, parabéns e peço à Vênia a aprovação dos novos colegas para que possamos aprovar essa moção para o homenageado. Obrigado. Obrigado. Eu continuo em discussão. Pela maior ordem, senhor presidente. Depois dão o deputado Vicente Carro Prezo. Antes, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, antes de que eles tenham que sair, eu quero registrar aqui a presença de cinco alunos de Jaraguá do Sul, do Parlamento Jovem, Davi, Raquel, Monique, Ana Carolina e Gustavo, que estão com o professor Lucas e a coordenadora Sirlene Maria Moraes da Escola Július Carsten, representando a região lá de Jaraguá do Sul. A eles todo o nosso respeito, com uma missão importante de formação política institucional desses jovens. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Carro Prezo. Continuem discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moção número 979, deputado Ismael dos Santos, cumprimentando os policiais militares, Cabo Juliano Frecia e soldado Arthur Rocha, Bittencourt, pela maior apreensão de drogas ocorrida no Sul do Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moção número 980, deputado Gessé Lopes, cumprimentando o sargento de polícia militar rodoviário, Alisson Luiz de Oliveira, por ter salvo a vida de um recém-nascido que estava engasgado em Quatar. Lauro Miller. Em votação. Aliás, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moção número 981, deputado Gessé Lopes, cumprimentando o sargento. Senhor presidente, é uma questão de ordem, apenas eu... Pois não, deputado Sareta. Eu vejo, são moções tranquilas, até estão aqui os jovens do parlamento jovens, até para ele cumprimentá-las todos para perceber que são matérias que não tem polêmica, não são votações, projetos por isso que está indo rápido também. Mas eu queria perguntar, eu não sei se é a minha planilha que não está completa, mas essa última moção, votamos e, obviamente, é a favor, e agora está vindo uma outra moção que não está aqui na nossa planilha da pauta. Eu não sei se a vossa excelência está incluindo extra pauta. Isso, ou não estando aqui, deveria ficar para amanhã. Deputado Sareta, foi atualizado por ser moções e parabenizar, e aí foi atualizada a pauta e entrou em extra pauta. Ok, presidente. Obrigado. Moção número 981. Deputado Gessé Lopes. Cumprimentando o sargento Bagnini e os soldados da Polícia Militar Milton e Nicolete por terem emprestado atendimento pré-hospitalar a um homem caído na beira da rodovia BR-101. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação? Aprovado. Moção número 982. Deputado Gessé Lopes. Cumprimentando o soldado da Polícia Militar Charles Max Moraes por ter imobilizado um agressor que tentava invadir uma residência em Cocal do Sul. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação? Aprovado. Requerimentos? Requerimento 1933. Deputado Adrianinho. Requer informações acerca do retorno das aulas práticas dos cursos de medicina, odontologia, soltecnia na Universidade Federal de Santa Catarina. Em discussão, o autor do requerimento, deputado Adrianinho. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, tendo em vista que a pandemia agora dá uma trégua, a vacinação tem sido ampliada no Estado. E a área de indicação de muitos estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, especialmente desses cursos, citados aqui no requerimento, odontologia, zootecnia, medicina, tendo em vista que esses cursos são com aulas práticas, então estão sendo cerceados, sendo aulas online de praticar, que é tão relevante quanto a aula teórica. Então a informação que a gente está buscando na Universidade Federal para que de fato possam ser retomadas essas aulas práticas, especialmente desses cursos a pedido de muitos estudantes, inclusive do oeste de Santa Catarina, que fazem esses cursos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina em Florianópolis. E aproveitar o ensejo, senhor presidente, parabenizá-lo aí pela assunção desse importante serviço, e também registrar aqui a presença do vice-prefeito de São Bernardino, Jair, que está aqui presente nesta sessão também, acompanhando os trabalhos, e de todos os estudantes aqui do Parlamento Jovem, agradecer por estar nessa casa também, acompanhando os trabalhos desse Parlamento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Adrianinho. Continua a discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. requerimentos de 1.934 a 1.948. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 2.209 a 2.223. Neste momento, eu suspendo a sessão por 10 minutos para que o senhor presidente da Federação Catarinense de Municípios, FECAM, Clenilton Carlos Pereira, e o senhor coordenador do Colegiado Estadual de Proteção à Defesa Civil, Elton César Cunha, façam uso da palavra a fim de falarem acerca da importância da política pública de defesa civil nos municípios. Pô, presidente. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá. Mais uma vez. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? 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 Boa tarde a todos. De maneira muito breve aqui, cumprimentar nosso presidente em exercício, Berlanda, a todos os deputados aqui presentes. Agradecer, já de antemão, a parceria da Assembleia com a FECAM. Nós temos algo inédito no Brasil, que é uma sala de prefeitos dentro de uma Assembleia Legislativa. é a única do Brasil e por conta do aceite de vocês. Bom, deputado, muito obrigado. Nós vamos falar aqui da defesa civil, mas eu venho aqui apenas fazer uma pequena introdução e quem vai falar disso é o Elton Cunha, que é o nosso diretor de defesa civil de Barra Velha, aqui acompanhado da Daina e também do Vasques, que cuidam da nossa defesa civil do Estado. A defesa civil em Santa Catarina tem um colegiado, que também, deputado, é a única do Brasil, o único Estado do Brasil que tem um colegiado de defesa civil, doutora Marlene, é Santa Catarina. Então, é muito importante que a gente tenha um olhar diferente para a defesa civil. Eu uso muito a defesa civil como o seguro, que a gente paga e torce para não precisar usar. A defesa civil não é diferente, a gente precisa investir nela. Então, eu gostaria que o Elton viesse aqui, fizesse uma fala mais técnica, até porque ele conhece mais o assunto, mas deixar o convite também a todos vocês. Está acontecendo uma exposição aqui na Sala da Lesca, a Sala de Prefeitos, que começa hoje e vai até o dia 23, de tudo aquilo que tem na defesa civil, da história nossa defesa civil em Santa Catarina e no Brasil. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. e Srs. da Mesa, excelentíssimos deputados e deputadas, boa tarde. Meu nome é Elton Cunha, sou diretor de defesa civil do município de Barra Velha há 10 anos. Também sou mestrando em Desastres Naturais pela Universidade Federal de Santa Catarina, assim como coordenador do Colegiado Estadual de Defesa Civil da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM. Alguns colegas acharam usado da minha parte vir e me pronunciar nessa tribuna, mas eu agarrei essa chance com exidentes, pois nesse momento eu sou a voz de 295 municípios catarinenses, eu sou a voz de 21 colegiados regionais de defesa civil, eu sou a voz de todos os agentes de defesa civil do Estado de Santa Catarina. Espero que todos tenham acompanhado as excursões do G20, do COP26, assim como o último relatório do IPCC, onde traz previsões pessimistas ao clima do nosso planeta. eu não estou aqui para conversar os senhores e as senhoras das mudanças climáticas, de quem é culpa, se é do homem, da natureza ou de ambos. Os fatos estão à nossa frente o tempo todo. Eu estou aqui para provocar e desafiar os legítimos representantes do povo catarinense a compreenderem com profundidade a palavra desastre. Os desastres perpetuam e destroem nossas vidas. a nossa história que nos faz sofrer, que nos faz empobrecer, que nos faz matar ou nos matam, por fim. Vou expor alguns pontos. Teremos até o ano de 2050 17 milhões de refugiados climáticos na América Latina, obviamente no Brasil, incluindo o Brasil. Segundo a ON, Empresa Britânica de Gerenciamento de Riscos, as perdas econômicas estimadas no Brasil em 2020, ou seja, o ano passado, chegaram a 3,66 bilhões de dólares. A diminuição e perca da biodiversidade, aliadas às alterações do clima, podem levar a secas prolongadas. Desertificação do solo, aumento de doenças transmitidas por insetos, diminuição de fornecimento de energia com matriz hidrelétrica, assim como água potável e diminuição de produção do agronegócio. Nosso belo litoral, temos as constantes erosões costeiras que destroem patrimônios, investimento público, ameaçam nossa indústria do turismo, assim como elevação sistemática do nível do mar que ameaça nossas cidades, ameaçam contaminar nossas reservas de água potável, deixam terras improdutivas, ameaçam a flora e fauna, ameaçam nosso modo de vida e a imagem do nosso Estado para o Brasil. Passou da hora de nós como sociedade olharmos os desastres com outra perspectiva, não apenas e quase eternamente em forma reativa, dia após dia, ano após ano, sendo apenas reativas a catástrofes. Claro que melhoramos muito com a estrutura e gestão de nossa orgulhosa defesa civil estadual, sendo referência nacional e internacional, assim como algumas cidades referenciais aqui em Santa Catarina. Mas algo que eu aprendi e com profundidade nos estudos acadêmicos e estudando a história da defesa civil é que todo esforço é apenas parte de um processo, processos similares aos processos produtivos, processos industriais, onde o produto final é um cidadão resiliente, um cidadão preparado, um cidadão consciente do seu papel como parte desse processo para se defender de um desastre. Aliás, desastres que não são naturais, desastres que são socialmente construídos pelos riscos, pelos perigos e pelo grau de vulnerabilidade que a população está exposta. O termo desastre natural foi extinto pela ONU no ano de 2019. Estamos atrasados. Isso muda toda a perspectiva de como deve ser lidado um desastre. Dessa forma, sendo o cidadão catarinense nosso principal objetivo de proteção, prevenção, resiliência, preparação e educação para os desastres, qualquer outra ação é apenas o processo e não o fim desejado. O desastre empobrece, o desastre marginaliza, o desastre segrega, o desastre gera preconceitos, o desastre gera violência, o desastre destrói a história de uma família, o desastre fecha as portas de um comércio, o desastre faz a população perder empregos. Temos muitos riscos e ameaças no nosso Estado. Como resolver ou minimizar esses problemas? Não existe receita pronta ou simplista, mas o começo parte de políticas públicas de proteção e defesa civil, que abrange diversas estratégias e esforços para atingir nossos objetivos. Mas política pública de proteção e defesa civil se faz com pesquisa, planejamento, estruturação, educação, assim como financiamento. Sem esses cinco eixos que acabei de descrever, estaremos fadados ao fracasso constante. Precisamos fortalecer e apoiar nossa defesa civil estadual. Precisamos fortalecer nossos centros de pesquisas universitários. Precisamos fortalecer nossos cursos profissionalizantes e acadêmicos. Precisamos fortalecer nossas defesas civis dos municípios catarinenses. Nossos heróis, quase anônimos, agentes de defesa civil dos municípios catarinenses, clamam por investimento de estruturação das defesas civis nos municípios, clamam por profissionalização, clamam por regulamentação da profissão, clamam por condições mínimas de trabalho, clamam por respeito, clamam por reconhecimento. Temos que valorizar o que temos, não só com palavras, mas com investimento, com dinheiro, pois o maior fardo das obrigações legais da Lei Federal, 12.608 de 2010, recai nas costas dos municípios. Temos que nos engajar e apoiar a profissionalização da defesa civil. Não existe lugar nenhum no mundo onde se tem excelência e governança sem profissionais adequados para gerir organizações. Se quisermos a tão sonhada governança pública, se quisermos competitividade comercial e exportadora, devemos fomentar em nossas organizações públicas e privadas a ISO 22.301 e a ISO 31.000 de gestão de continuidade de negócios e gestão de riscos, respectivamente. Pois apenas lembramos dos desastres físicos, mas esquecemos dos desastres econômicos, que são consequências desses, onde empresas podem demitir ou nunca mais se recuperar, onde a economia deixa de circular. Temos o único curso técnico de defesa civil do Brasil no Instituto Federal Catarinense de Camboriú. Temos que valorizar e apoiar. Temos o único curso de mestrado em desastres naturais do sul do Brasil, que fica aqui em Florianópolis, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, onde forma pesquisadores e gestores de riscos e desastres. Temos que apoiar e valorizar. Temos pesquisadores de outras áreas do conhecimento que trabalham com redução de riscos e desastres. Temos que apoiar e valorizar. Temos milhares de reais em soluções eficientes para redução de riscos e desastres, emponheirando nas prateleiras das universidades, que não são utilizados e, por fim, menosprezados. Precisamos mudar nossa visão e a forma de lidar com o estudo. Infelizmente, é apenas na hora do desastre que a grande maioria se lembra de uma defesa civil municipal. Convido os senhores e as senhoras a conhecer e dialogar com os 21 colegiados. Mais um minuto, senhoras e senhoras a conhecer e dialogar com os 21 colegiados regionais de defesa civil das associações de municípios do estado de Santa Catarina. Convido a conhecer e dialogar com o colegiado estadual de defesa civil da FECAM, da Federação Catarinense dos Municípios, e vejam nossa realidade de forma direta. E nos ajudem a cada município italianense a ter uma defesa civil estruturada, com equipamentos e dignidade para trabalhar com o povo catarinense merece. Por fim, venho convidar os nobres deputados e deputadas a conhecer a primeira exposição de defesa civil organizada pela FECAM na sala dos prefeitos, com o objetivo que conta a história da defesa civil mundial no percurso da Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Agradeço a Deus ao prefeito de Barra Velha, Douglas e Lia da Costa, por me liberar para essa nova missão. Agradeço a FECAM e a equipe e o entusiasmo e o parceria e nosso primeiro colegiado estadual de defesa civil do Brasil, assim como a LESC, pela oportunidade me dada. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de pedir a sua permanência na tribuna e a palavra está livre aos deputados. não havendo quem queira se manifestar, eu gostaria de, em nome da casa, parabenizar o Elton, César Cunha, a FECAM, a FECAM, na pessoa do Cle Newton, Carlos Pereira, na pessoa da ex-prefeita de São Cristóvão, Sissi. Tive a oportunidade, hoje pela manhã, de estar na abertura de um evento tão importante aqui nessa casa, onde tem uma demonstração do que a Casa Civil faz em Santa Catarina, da história da defesa civil, a história da defesa civil no Brasil. Estão lá expostos os capacetes, deputado Sopelsa, e o principal equipamento usado no mundo, no mundo. Aqui em Santa Catarina, em 1973, foi fundada a defesa civil. e muitos catarinenses confundem a defesa civil, às vezes, com o corpo de bombeiros. Mas o trabalho que é feito pelo secretário, por vossa senhoria, como coordenador da defesa civil, é elogiável para nós, todos os catarinenses. Parabéns, mesmo, pelo trabalho que vocês fazem em prol aos catarinenses. Deputado Vicente Cabo Preço. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, queria saudar o orador que vem aqui discorrer sobre um tema muito importante. E eu sei que isso toca o coração de um deputado aqui chamado Milton Obos. Falou em defesa civil, eu acho que tem uma grande passagem e Santa Catarina, até pela história, seja de enchente, nós estamos acostumados e agora nós acabamos fazendo o dever de casa, com ações preventivas e ações incisivas na hora da dificuldade. Então, realmente, é uma grande responsabilidade hoje assumir qualquer cargo de defesa civil em qualquer canto do Estado, pois a história é boa para nós e manter uma história boa precisa de trabalho, estudo, planejamento e ações, como eu disse, de prevenção. parabéns, quero fazer as palavras suas, as palavras de tanta gente de defesa civil e, como eu disse, nós temos aqui um experto, uma pessoa que praticamente revolucionou a defesa civil no Estado, deputado Milton Obos. Obrigado. Deputado Milton Obos. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, cumprimentá-lo, e o nosso lema é assim, defesa civil somos todos nós. E que bom, que bom que essa sementinha lá atrás, quando eu percorri o Estado fazendo reuniões com os prefeitos para implantar a defesa civil nos municípios, era uma novidade, era um negócio meio estranho, alguns davam valor, outros não davam valor, e hoje a FECAM vê essa importância. E não existe defesa civil sem a estruturação municipal que, através dela, chegue nas comunidades e preparem a nossa população preventivamente para as ocorrências e intercorrências que nós, catarinenses, convivemos e conviveremos por muito tempo. Então, parabéns pelo trabalho de todos e eu, como entusiasta, me coloco sempre à disposição para estar contribuindo com um tema que é tão importante e tão caro para todos nós, catarinenses. Parabéns. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, a senhora tem um minuto para a conclusão. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. apesar de ser uma fala comum, mas é a primeira vez que um colegiado estadual, sendo o colegiado estadual de defesa civil da FECAM, sendo o primeiro colegiado desse tipo no Brasil, e é a primeira vez na história do Brasil que um coordenador de colegiado se pronuncia em nome da defesa civil dos municípios de Santa Catarina. ou seja, a nossa fala também reflete as necessidades das defesas civis municipais de todo o Brasil. Eu agradeço a oportunidade e como colegiado mantemos à disposição dos senhores deputados e deputadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Elton. Neste momento, mantenho a sessão suspensa para que se proceda ao sorteio das escolas que participam da 29ª edição do programa Parlamento Jovem Catarinense. Solicito a assessoria que efetue o sorteio eletronicamente. Eu convido o deputado Neudir Sareta para que proceda juntamente com a deputada Marlene o sorteio dos jovens catarinenses do Parlamento e a edição do programa Parlamento Jovem Catarinense. Vamos fazer uma citação antes da... Vamos fazer uma citação antes do... Posso começar? Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimada deputada Marlene, presidente da Escola de Governo do Legislativo, inclusive que gentilmente aqui me defere a condição de fazer essa condição nesse momento. Queremos cumprimentar de forma muito carinhosa a todas as deputadas e todos os deputados participantes do Parlamento Jovem que estão aqui presentes. Citar que estão presentes a Escola Irmã Léo de Caçador, a Escola Nossa Senhora do Rosário de Lages, a Escola Expedicionário Mário Nardelli de Rio do Oeste, a Escola Júlio Carsten de Jaraguá do Sul, a Escola Rui Barbosa de Formosa do Sul, a Escola Altino Flores de Anitápolis e a Escola Professora Maria Paulo Férez de Mafra. E ainda, deputada Marlene, antes de iniciar o sorteio, é interessante destacar aqui a mesa diretora que foi eleita dessa 28ª edição do Parlamento Jovem que é uma oportunidade dos nossos estudantes catarinenses participarem aqui e verem um pouco também do funcionamento do Legislativo. Essa mesa diretora ficou composta pela Valentina Jung na condição de presidente, ela que é de Lages, a Kathleen Christine Simonato é a vice-presidente do nosso glorioso Oeste de Santa Catarina, lá de Formosa do Sul, Aline Priscila Postai é de Rio do Oeste e ela é a segunda vice-presidente, primeiro secretário Vinícius Bach, segundo secretário Gustavo Henrique Petri, terceiro secretário Christian Matkevics, Gomes dos Santos de Mafra e por fim, o quarto secretário Edgar Neto de Caçador. Então, vamos proceder o sorteio. Boa tarde, deputados e deputadas, especialmente a todos os deputados e as deputadas da 28ª edição do Parlamento Jovem. Dizer que é uma alegria, ontem já tomaram posse aqui, mas é uma alegria muito grande tê-los aqui hoje, participando dessa sessão plenária aqui da Assembleia Legislativa e também na oportunidade que já fazemos o sorteio para a próxima, para a 29ª edição do Parlamento Jovem. Primeiro, nós vamos fazer o sorteio da Grande Florianópolis. É isso aí, né? Muito bem. Vamos ver quem será a escola sorteada da Grande Florianópolis. Colégio Eucana, é isso? Colégio Eucana de Palhoça. Próxima região, deputado Sareta. Meio Oeste, sorteio agora. Escola Paulo Schaefer. Schaefer, Schaefer, caçador. Próxima região, a região Nordeste. E a escola sorteada é Curso e colégio Conexão de Jaraguá do Sul, deputado Caro Preso. Próxima região, do Oeste. Hoje o sorteio é eletrônico, mas não precisa o papelzinho lá. A escola sorteada, então, dentre as 36 listadas. Escola Estadual Básica, Raul Pompeia, de Campo Ere. Agora é a região do Planalto Norte. Deputado Silvio já saiu. Escola Básica, Coronel Cid Gonzaga, de Porto União. Planalto Serrano. Próxima escola sorteada. Noé José dos Santos de Lages. E, finalmente, a região Sul, a escola sorteada. É a escola básica e profissionalizante, o profissional, professora Adélia Cabral, Varejão Laguna. Ah, não, tem mais um. Vale do Itajaí. Sorteando agora, a escola, dentre as 44. Essa vai sortear agora, não apareceu ainda. Será que vamos ter que fazer o papelzinho dessa? para a escola? Parabéns. Parabéns. Papelzinho? A tecnologia falha. Olha, a tecnologia é ótima, mas não quer dizer que não dê algumas... É o CEDUP, o Centro de Educação Profissional Herman Hering de Blumenau. Obrigado, deputada Marlene, obrigado, deputado Sareta. Parabéns às escolas e, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Parlamento catarinense. Está reaberta a sessão e entraremos em explicações pessoais com o deputado doutor Vicente Carropreso. Vossa Excelência, será dez minutos, deputado. Senhor presidente, as pessoas que nos acompanham, senhores deputados, senhoras deputadas, normalmente a gente vê aqui, senhor presidente, reclamações, pedidos, melhorias, mas também nós temos que ter a hora, deputado Sareta, de agradecer. E as coisas, pelo menos na região em que eu represento, o Vale do Itapocu e parte do Vale Itajaí também, nós temos recebido muitas melhorias em termos de infraestrutura. Algumas obras em andamento, outras que foram dadas início e algumas que foram abertas às licitações. Desde já, eu gostaria de, em nome dos prefeitos da região, dos vereadores, das entidades representativas de classe e da produção de Santa Catarina, do respeito ao emprego do catarinense, porque por essas rodovias ali trafegam boa parte do PIB do Estado, pois há uma interligação grande entre o norte do Estado, o Vale do Itajaí, o sul do Estado, enfim, são rodovias extremamente importantes. Eu vou iniciar pela, e gostaria de um apoio do nosso plenário ali, pela SC-108. A SC-108 foi autorizada a duplicação, a duplicação, já que está pronta toda a documentação, esse trecho da SC-108 vai unir Massaranduba até Guaramirim, ou Guaramirim e Massaranduba. É um dos trechos mais deteriorados do Estado, que faz uma operação, tapa-buracos praticamente contínua. O Estado ali tem gasto uma enormidade de recursos e as chuvas constantes, que são uma verdadeira, um apanagem da região nordeste de Santa Catarina, pois lá o índice pluviométrico é muito, muito grande, muito alto, acaba danificando essa rodovia que, ao longo dos seus últimos 30 anos, não via uma saída. Então, a gente agradece ao governador Moisés, ao secretário Tiago Vieira, por mais essa conquista da nossa região. Realmente uma obra portentosa, prevista a duplicação, valor estimado de R$ 212 milhões. E a gente tem que ressaltar que são recursos oriundos do Tesouro do Estado, não tem dinheiro novo, não tem dinheiro financiado. Então, saúdo mais uma vez todos os integrantes do governo do Estado que colaboraram para que isso acontecesse, o pessoal da Secretaria de Infraestrutura, mas, sobretudo, todo um esforço que foi feito político para que isso acontecesse. Da mesma maneira, senhor presidente, e senhoras e senhores que nos ouvem, eu quero agradecer a ordem de início de trabalhos, ou seja, a ordem de serviço para esse C-110, que une desde Jaraguá do Sul, Pé da Serra, até a cidade de Pomerode. Uma luta de 30 anos também, a rodovia muito danificada, uma rodovia que passa por dentro da cidade. Portanto, além de levar uma tranquilidade muito grande e condições seguras a um dos maiores polos turísticos, não de Santa Catarina, mas do Brasil, porque aqui a gente tem que ressaltar o profissionalismo do turismo dentro de Pomerode, realmente nós temos que dar essas condições. E a SC-110, nesse trecho, ela precisava de uma melhoria, a obra de 34 milhões de reais. Então, vai aqui também, da mesma forma, tem uma foto explicando todo esse acontecimento, uma cerimônia muito bem prestigiada, como foi a de Guaramirim, mas principalmente essa de Pomerode, um prefeito de Pomerode, prefeitos da região, vereadores, entidades representativas e deputados também, que compareceram num número significativo. a deputada Paulinha, deputado Alba, deputado Jerry. E eu também participei a eles, todo o nosso agradecimento, e mais uma vez reitero aqui, a importância dessa obra e a grande conquista da região, estampado aí, nesse olhar de felicidade. Então, com isso, senhor presidente, senhoras e senhores que nos ouvem, esse é o trabalho da política, esse é o trabalho de construção, mas também um trabalho que a gente tem que dizer, ei, vamos agradecer. Tem hora, tem hora que a gente tem que reconhecer o trabalho que está sendo feito, e não é apenas na região, vamos dizer assim, nordeste de Santa Catarina. As obras se espalham pelo Estado, é um novo modelo que foi implantado, tanto de conservação, mas principalmente de abertura de trechos que não se imaginava que fossem ser iniciados, e realização de obras que já estavam iniciadas ou deixadas lá no meio do mato, e realmente em realizações que estão acontecendo, facilitando a vida de Santa Catarina. Uma pena que o governo federal, que foi essa gestão tão bem aprovada na urna aqui, ela não tenha dado, não esteja dando, e não está nem previsto o investimento que todos nós catarinenses esperávamos desse governo, pois trechos foram, se não fosse o comparecimento de 465 milhões de reais, e aqui a gente tem que agradecer a importância da Alesc, nesse esforço que foi feito para derrubar veto de quem não queria, para que fosse mantido e ampliado os níveis de investimento do governo do Estado para resolver também várias rodovias importantíssimas, sobressalto aqui, a BR-470, que une Indaial até Navegantes. Então, mais uma vez, o povo catarinense está de parabéns, e a gente tem que agradecer e ressaltar esse grande esforço que está sendo feito pelo governo para não apenas resolver coisas do Estado, mas coisas também que diziam respeito, ou que dizem respeito à União, mas que o Estado encampou por ser de vital importância para o nosso desenvolvimento. Obrigado, senhor presidente. Só pela ordem. Obrigado, deputado Vicente Calopreso. Pois não, deputado... Só pela ordem, presidente. Pois não. Também aqui quero cumprimentar e agradecer o governo do Estado, porque quando nós cobramos, nós divergimos, nós temos também a honradez de agradecer e de cumprimentar o governo do Estado no que tange, na semana passada, a assinatura da ordem de serviço, da ordem da licitação da SC370, a famosa SC370, que liga Rio Rufino, Urubici e vice-versa. Aí vai fazer uma conexão com a Serra do Corvo Branco, ligando o sul do Estado com a Serra Catarinense e o Grande Oeste. Então, é uma obra extraordinária. Acreditamos nós que, em fevereiro, iniciam as obras e assim a gente pode trazer essa grande vitória para o nosso povo, para a nossa terra, para a nossa gente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Márcio Machado. Não havendo novos inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.